Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Robson Rocha e violinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos projeto bom de elétrico miniaturas de Campinas do passado, com Jefferson Trevisianuto. Curta o nosso canal e compartilhe também. Curta o nosso canal e compartilhe também. A Vida é sempre assim, eu amo alguém que não gosta de mim. Quanta tristeza, eu trago o dedo no meu coração. A Vida é sempre assim, eu amo alguém que não gosta de mim. Minha dor já não tem mais fim e ninguém tem pena de mim. Canto pra esquecer este amor infeliz, que me faz sofrer, ai meu Deus. Quanta tristeza, eu trago o dedo no meu coração. A Vida é sempre assim, eu amo alguém que não gosta de mim. Que me faz sofrer, ai meu Deus. Música Legenda Adriana Zanotto